Olha, deu ruim, viu? Mas deu muito ruim para os bolsonaristas na CPI. Não foi pouco, não. O Dominguete, que é a pessoa que deu aquela entrevista bombástica para a Folha, dizendo que representantes do governo Bolsonaro, um coronel e um do Ministério da Saúde indicado pelo Ricardo Barros, chamado Roberto Dias, pediram um dólar de propina para cada dose da vacina AstraZeneca que ele estava vendendo. Lembra desse? O senhor Dominguete. Ele foi depois na CPI hoje. E tudo indica que ele era uma testemunha plantada. É, plantada. O bolsonarismo plantou ele ali para falar o quê? Que o Roberto Dias pediu propina, mas que o Luiz Miranda, deputado, também teria pedido propina. Aí, aí a casa caiu. A casa caiu completamente para os bolsonaristas porque deu errado. Olha, primeiramente, primeira coisa, era um plano burro. Plano muito burro. Como é que você vai plantar uma testemunha na CPI? Claro, para que você consiga que a CPI convoque essa testemunha, tem que ter alguma coisa grave falando ali. Mas, ele fala de propina e a partir dali a CPI começa a investigar e começa a achar mais coisas. Eu tiro no pé. Segunda coisa, ele foi lá com o áudio do deputado Davi Miranda, que eu vou mostrar já já, que todos os bolsonaristas começaram a espalhar. E esse áudio não diz nada com nada. Aí começou um quebra-pau. A CPI virou um quebra-pau hoje de manhã. Olha, eu vou falar disso tudo aqui como deu errado. Deu muito errado para o Bolsonaro. Olha, Flávio Bolsonaro não vai dormir hoje, Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque a CPI prendeu o celular do rapaz. Antes de eu falar disso, vou mostrar os vídeos, tudo. Um segundinho. Você quer ver a casa cair? Você quer ver Bolsonaro preso? Então, inscreva-se aqui no canal. Curta o vídeo. Em pessoa também, nas ruas. Esse é o nosso carro de som. Rodou essa semana em Itacoquecetuba, São Paulo. Denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, que ele gastou milhões em cloroquina, denunciando a mansão do Flávio Bolsonaro, denunciando que todo esse caos que o Brasil está vivendo é culpa de uma só pessoa. Uma só pessoa. Jair Bolsonaro. Quem quiser ajudar as ações do canal, toda semana a gente está rodando em pelo menos 10 cidades por semana. Dia 3 estaremos também em pelo menos 10 cidades nos atos contra esse desgoverno. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você está ajudando. Eu vou mostrar agora o vídeo do áudio, do rapaz mostrando o áudio do Luiz Miranda. Para você ter ideia, ele foi tanto uma testemunha plantada que 15 minutos depois dele mostrar o vídeo na CPI, olha quem estava publicando o vídeo aqui. Eduardo Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro publicou o vídeo antes de dar ruim. Eu vou mostrar aqui o áudio do Luiz Miranda aqui, o depoente hoje do Minguete, que é quem disse que pediram propina para ele. Ele publicou. Eu vou falar direto com o cara, o cara vai pedir toda a documentação do comprador. O comprador meu já está de saco cheio disso. Ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, você nem perde tempo. Você sabe que eu tenho um comprador com potencial de pagamento instantâneo. Você sabe que ele compra o tempo todo lá, em quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato. Ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos. E bola para frente. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo. Daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime. Ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Mostra a carga. Ou se quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. E aí Luiz Miranda, I'm here, my warehouse, this is my project. Mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara tá de negócio. O cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente. Tem recorrência. Fechou alguns contratos lá. Entrega com o Marte, com o Greens, com as reacessorantes e alguns hospitais. Ele tem recorrência. Ele tem produto no reposo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o senador, perdão, senador. Segundo o Cristiano, foi para o pessoal do nosso Cidadavate, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. A compra. Ele fazia aqui a intermediação de vacinas. Tá. Você escutou o áudio. Você escutou ele falando a palavra vacina em algum momento? Não. Aí depois ele fala, tem hospital, tem restaurante que eu estou fechando já negócio. Restaurantes e hospitais podem comprar vacinas? Não. Só quem pode comprar é o governo federal. E talvez os estados também tentam. Só. Restaurante e hospital não podem comprar vacina. Depois disso, começou um quebra-pau. Tem um vídeo aqui no Plantão Brasil. Vai lá, vídeo. Bomba quebra-pau na CPI. Você vai ver o quebra-pau inteiro. Porque durou 15 minutos de quebra-pau. Por quê? Porque os senadores da oposição, Renan Calheiras, Omar Aziz, Randolph, Elisiane Gama, enfim, esses. Eles falaram, gente, nós não somos otários. Nós não somos... Obviamente esse cara não está falando de vacina no áudio. Por quê? Porque o Dominguete foi lá, que é o... Olha a carinha dele. Enquanto ele está mostrando o áudio, ele está com aquela cara todo... Olha só aqui a bomba que eu estou mostrando para vocês. Todo orgulhoso do áudio que está mostrando. Todo orgulhoso. Ele foi lá para tentar dizer o quê? Que o Luiz Miranda, deputado, também pediu propina na compra de vacinas. Que ele também estava intermediando ele e a mão dele na compra de vacinas. E que eles queriam propina. Para quê? Talvez o plano do bolsonarismo fosse o quê? Um, descredibilizar o Luiz Miranda. Assim, qualquer coisa que ele falasse ou mostrasse para a CPI, o documento e tudo mais, não valeriam nada. E dois, tirar o foco da CPI. Colocar o foco da CPI no Luiz Miranda, em qualquer outra pessoa, nesse pedido de propina da AstraZeneca. Só que aí tem um negócio. A CPI começou a ver, começou a perguntar para o rapaz. Mas, ó, você já fez algum outro negócio com essa empresa da VAT? Que é a empresa que ele trabalhava. Que estava oferecendo as vacinas para o Ministério. Ele falou, não, nunca fiz. Fez negócio de mil reais, dois mil reais. Ele falou, peraí, meu. Um cara que só fez negócios de mil, dois mil reais. Ele é policial militar. Dá ativa, dá ativa. Esse cara estava negociando 400 milhões de dólares com o Ministério da Ação. Tem coisa errada. Não tem alguma coisa aí, não está se encaixando direito. Aí, deu um quebra-pau. E os senadores pediram a apreensão do celular dele. Nesse momento, o Flávio Bolsonaro entra em desespero. Fala, não, você só pode periciar o áudio. O resto do celular vocês não podem olhar. Aí, entregou. Entregou. Ele é uma testemunha plantada pelos bolsonaristas na CPI. A apreensão do celular dele faz o quê? Faz com que o que quer que tenha sido dito, tratado entre os bolsonaristas e ele, agora, estará com a CPI. Olha, foi desespero. Um desespero tão grande que, logo depois que mandaram prender o celular dele, a CPI não estava nem em pausa nesse momento. Ele estava ainda respondendo perguntas. O Flávio Bolsonaro chamou o Marcos Rogério, o Girão, enfim, todos os bolsonaristas da CPI para uma reuniãozinha ali. Eles estavam ali conversando baixinho. Por quê? Para ver qual seria a nova estratégia. O que aconteceu a partir daquele momento? O Marcos Rogério começou a atacar o depoente, começou a falar que ele é um mentiroso, começou a falar que ele tinha dito que representava outras vacinas. O Heinze começou a atacar o depoente. Essa é a parte que o pessoal da oposição, eu acompanho no Twitter, o pessoal fala Ah, agora eu vou almoçar porque falou o Marcos Rogério. Eu também vou fazer isso, só que eu queria ver o desespero. E o que aconteceu? Que quase ninguém viu nos depoimentos, nas perguntas dos bolsonaristas, é que eles passaram a atacar muito. Até então eles estavam amaciando o Dominguete, até ele mostrar o áudio. Ó, esse cara tá aqui, olha, um cara que é policial militar, um cara de respeito, tá falando. A gente tem que investigar sim. Aí começaram a atacar, bater nele, bater nele, começaram a perguntar, por que você não deu voz de prisão? Você é policial, pediram propina, por que você não deu voz de prisão? Aí ele falou, ó, eu sou policial, mas eu tava com o coronel do exército, com uma pessoa do Ministério da Saúde, tava fora da minha área de jurisdição, era a minha palavra contra deles, eu não vou dar voz de prisão a um coronel do exército numa situação dessa, não tem como, não tinha como. Mas imagina, nem teria como. Aí ele voltou a afirmar, e não para a afirmação dele, até porque se ele parar com essa afirmação, a CPI pede a prisão dele na hora, por ele ter feito todo mundo perder tempo. Ele falou, volta a afirmar, não, o pedido de propina foi feito, o pedido de propina foi feito. Ó, vou mostrar aqui o carro de som lá em Itacoaquecetuba, denunciando esse governo burro. O Brasil já não atenta, então vamos deixar claro, foi grito na garganta, é fora Bolsonaro! Aqui um trecho rodou lá em Itacoaquecetuba e eu vi, teve gente que comentou no dia que rodou o carro de som, falou, obrigado Tiago, eu vi o carro de som aqui, realmente ó, ficou várias horas rodando em Itacoaquecetuba e Itaimpaulista, que é na zona leste de São Paulo, Itacoaquecetuba já é outro município, e ficou várias horas rodando lá e como dá pra ver, esses ônibus aí que estão passando, é tudo lotado! E esse pessoal que estava no ônibus escutou o carro de som por pelo menos uns 3 minutos, deve estar com a música na cabeça até agora, fora o tanto de gente que tem ali nesse local. A gente está indo pra cima deles, as pessoas estão vendo, e quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay, eu deixo as outras redes sociais e vamos pra cima desses vagabundos, desses assassinos, eles têm que cair! Falou!